Vamos falar sobre segurança nas redes sociais? Eu me chamo Jaine Ayres. Cuidados essenciais nas redes sociais. Pense bem antes de postar. Nas redes sociais as informações propagam rapidamente e depois que algo é divulgado, dificilmente pode ser apagado ou controlado. Seja seletivo ao aceitar seguidores. Quanto maior a sua rede, maior a exposição de seus dados. Isso facilita a ação de pessoas mal intencionadas. Controle quem pode ver suas postagens. Selecione o público-alvo de suas postagens. Crie listas personalizadas de contatos quando a plataforma permitiu. Cuidado com os aplicativos de exerceiro. Eles podem capturar suas informações pessoais, fotos, histórico de navegação e lista de contatos para uso diversos e abusivos. Não acredite em tudo que vê nas redes sociais. Mesmo vindo de pessoas conhecidas, busque informações em outras fontes. E tenha cuidado ao clicar em links. Denuncie conteúdos maliciosos e perfis falsos. Por meio de denúncias, as plataformas conseguem identificar contas falsas e os conteúdos indevidos e maliciosos. Cuidados com sua reputação online. Proteja o seu futuro profissional. Cuidado com o que curte ou compartilha. Saibam o que postam sobre você. E respeite a privacidade alheia. Saibam o que 먹 Couc ecosystem tem um pouco oportunidade. 1º centavos e 1⁾. Suamaление alheia to Ramonye. Antes de invitar sexualização.